O Fluminense já começou o ano perdendo uma parceria de 15 anos, o que mexeu com a estrutura da equipe. Com essa nova realidade, velhos conhecidos da torcida acabaram deixando as laranjeiras. A principal perda, sem dúvidas, foi o retorno do argentino Conca para a China, uma peça quase insubstituível no time. Mas se uns vão, outros vêm. O Fluminense contratou sete reforços para a temporada. Os zagueiros Vitor Oliveira e João Felipe, os laterais Giovani e Guilherme Santos, os meias Vinícius e Marloni e o atacante Lucas Gomes. Na pré-temporada, o Fluminense foi aos Estados Unidos e não teve vida fácil por lá. O Tricolor fez dois jogos amistosos contra os alemães, Bayer-Liverkilsen e Colônia, e não saiu muito bem nos testes. No primeiro jogo contra o Bayer, o time de Cristóvão acabou derrotado por 3 a 1. No segundo, o Fluminense saiu na frente, mas levou a virada e a partida terminou 3 a 2 para o Colônia. De volta ao Brasil, o time ainda teve mais um jogo treino contra a Cabo Friense e venceu por 2 a 1. Das caras novas do Tricolor, o maior destaque é o meio de campo Marloni. O jogador que apareceu muito bem no Vasco em 2013, se transferiu para o Cruzeiro e acabou campeão brasileiro em Minas Gerais. Agora, ele chega ao Fluminense para ser mais uma das apostas do time na temporada. Fique de olho, torcedor! Fique de olho, torcedor!